A gente fala agora da preparação do Brasil para a Copa América. O Bruno Piscinato já está aqui com a gente, muito bom dia para você. Bruno, o fato da seleção jogar em casa é um fato relevante? Bom dia meninas, é sim, porque o torcedor ainda está na memória aquela Copa de 2014, o 7x1 traumático, mas olha, a história favorece a seleção brasileira que foi campeã em todas as edições da Copa América realizadas no Brasil. A gente só não pode esquecer dos nossos hermanos argentinos que já estão por aqui. Policiais, jornalistas e torcedores. A seleção de Messi já mudou a rotina de Salvador. Eu tenho muita fé, eu acho que vamos ganhar. Privacidade é a maior exigência da seleção que não ganha uma Copa América há 26 anos. Os jogadores participaram do primeiro treino no Estádio do Vitória e, é claro, com portões fechados para o público e os jornalistas. A foto oficial dos hermanos já foi registrada. Favorita como a argentina, a seleção começa a se preparar de fato hoje à tarde para a estreia contra a Bolívia, sexta-feira. O primeiro dia de treinos aqui em São Paulo foi apenas para os reservas, à exceção do goleiro Alisson. Para quem é da posição, folga é privilégio raro. Alisson esteve em campo contra a Honduras e treinou tanto quanto os seus reservas. Enquanto os titulares descansavam, os jogadores que lutam por um lugar no time estavam na mira do técnico Tite. A Copa América é a primeira competição oficial que vai desafiar a seleção depois do fracasso na Copa da Rússia no ano passado. E a conquista do título é quase uma obrigação. Afinal, em todas as vezes que a Copa América foi realizada no Brasil, a seleção foi campeã. Foi assim em 1919, 22, 49 e 89. A última vez que a seleção conquistou o título foi em 2007, na Venezuela. O Brasil venceu a Argentina na final por 3 a 0, com gols de Júlio Batista, Ayala Contra e Daniel Alves. Os próximos dias prometem ser de muita pressão sobre os jogadores e o técnico Tite.